Cadê a minha princesa? Cadê? Está no momento zen dela? Olha que linda! Ela ama a natureza. Oi, minha filha linda! Oi, princesa! Você está no seu momento zen? Você está? Cadê o gritinho da mamãe? Cadê? Cadê? Cadê aquele sorriso e o gritinho mais lindo? Que linda essa menina! Com as pernoquinhas de fora, mamãe! E os bracinhos também! Te amo! Te amo, princesa! Olha que dia maravilhoso! Meu Deus! Muito sol! Os bambis estão todos ali Refrescando, curtindo o solzinho Estamos organizando para irmos para a casa da minha sogra Na verdade, já estamos de saída Nossa princesa já está toda linda Pronto, princesa! Pronto! Essa precisa ser mais doido Aqui, no bago Ela já acorda bem-humorada, graças a Deus Você é a Josefina? Sim Essa é a Josefina, amiguinha dela Agora ela não desgruda mais Só dorme com ela Adoro essa Josefina Vamos, família? Vamos! Nós finalmente trocamos de carro Agora temos um carro maior Porque o outro não estava cabendo A nossa família Mas não Não tinha espaço Estava bem apartado Agora nós temos bastante espaço Porque a gente sempre sai com carrinho Ela adora passear Falou que ia sair para a rua Ela fica quietinha Olivia, pronta? Yes? Vamos? Vamos! Beijo, linda! Nós paramos aqui numa banquinha de morangos Que é onde a gente compra naquele sistema Que eu falo para vocês Você só deixa o dinheiro Não tem ninguém E aí você deixa as moedinhas E pega os morangos Borderaie Automat Aqui é a banquinha Os moranguinhos ficam aqui dentro E aí eu posso colocar as moedas aqui Olha que chique R$4,50 por essa bandeja de morangos Deixa eu colocar E aí a gente pega a bandejinha de morango E aqui nós temos uma princesa na estrada Mas essa aqui não é para vender não Essa aqui a mamãe não vende Não empresta Não dá para ninguém E nós paramos aqui na beira da estrada Para a gente fazer umas imagens bonitas Dos canteiros de tulipas Tem um mundo de tulipas amarelas Opa! Cuidado mamãe! A Olivia quer falar, né? Vocês estão vendo que ela está ajudando a mamãe A fazer o vlog Olha esse mundo de tulipas amarelas Ai meu Deus, eu amo esse lugar Eu amo essa Holanda Olha que incrível Parece de mentira O tanto que são perfeitas Que linda mamãe! O Micos vai fazer umas imagens com o drone Para vocês verem do alto Como que é lindo esse lugar E aqui estava lotado os campos de tulipas Só que eles já tiraram as tulipas E a gente deu sorte de pegar essas aqui ainda E nós estamos aqui curtindo esse paraíso de tulipas É muito lindo, gente A Olivia está amando Ela estava morrendo de fome Tinha começado a chorar no carro Já até parou Porque ela está gostando de ver as cores A vovó está esperando Sim, a vovó já ligou Que está esperando a gente Para fazer o churrasco Já chegamos na casa da vovó A Olivia está toda confortável Já mamou E agora a minha sogra Ela está em construção aqui no jardim dela Isso aqui tudo vai ser tudo reformado E ela está fazendo tudo isso para os netinhos dela Para ter um jardim super bonito Para os netinhos brincarem aqui Ela acabou de comprar uma casinha para galinhas Olha isso, que gracinha Aqui vai ficar as galinhas aqui dentro Só que ela vai estender essa cerca Vai ficar bem grande Para as galinhas andarem aqui Flores Aqui a gente abre Tcharam Achei muito chique essa casinha das galinhas Tem umas aqui de porcelana Ela montou uma tenda aqui para a gente ficar com a Olivia Temos mesa, comida Olá, vovó A vovó comprou também um cercadinho Para a Olivia ficar aqui na casa dela Temos os morangos orgânicos Que nós compramos lá na estrada Olha que lindo Muito bonito esses morangos E gostoso E o Micos acabou de ir ali comprar picanha Para a gente fazer um churrasco Olha isso Picanha 14,88 euros por esses dois pedaços de picanha Micos já está ali começando a preparar a churrasqueira Como está aí, Vida? Eu vou fazer um barbeque Taki está aqui Olá 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 E essa é a cidade onde o Micos está colocado Na blanquete? Sim Josefina e Olivia E Olivia Ops Ai, 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 ai Está bem? Está bem? Está bem? Está bem? Vamos ver como está o churrasco do Micos Está bem pronto, não é? Eu acho que sim, baby Obrigada, Vida Sim É Gostoso? Sim É o estilo de Grícola É realmente bonito Você olha muito bonito Sim O frango está com a cara boa Parece que já está pronto Alguém está acordando Já escutei os gritinhos Olá 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 Oi, amor Oi, Lívia Oi, Lívia Oi, Lívia Oi, Lívia Oi, Lívia Oi, Lívia Picanha é churrasca Alguém assim, certo? Sim Olá 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 Oi, Lívia Oi, Lívia OiET Oi, Lívia Nós esquecemos a picanha lá na churrasqueira E agora a gente não sabe se ela está boa Eu acho que é bom, baby Isso pode E agora a Olivia já está de pijama A vovó está ali balançando ela para ela dormir Porque daqui nós já vamos embora e ela vai direto para a cama A hora de dormir para a Olivia Ela dormiu Está de pijaminha Pijaminha curto Nós estamos aqui organizando Limpando a mesa O Mix está limpando a churrasqueira Hora de ir embora Pronta para ir embora Minha sogra ela fica dando tchau até a gente sumir aqui na esquina toda vez E nosso dia foi maravilhoso Fizemos esse churrasco E agora vamos para casa Colocar essa princesa na cama para ela dormir Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso dia A gente está muito feliz Porque agora está esse clima maravilhoso de sol aqui na Holanda E para a Olivia eu nem estou acreditando que ela já pode usar vestidinho E não se esqueça de se inscrever no canal se você chegou através desse vídeo Nos acompanhe nas redes sociais Eu estou todos os dias lá no Instagram mostrando muita coisa legal Postando várias fotos lindas da Olivia Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau